Mas, Léo, o que o governo americano poderia fazer para resolver o endividamento, esse endividamento de 34 trilhões? Precisa cortar gastos, como está sendo feito na Argentina agora. Você precisa encolher os gastos do Estado, começar a ter superávit, e tem que parar, sentar e avisar aos credores, olha, nós não vamos conseguir pagar essa dívida, vamos renegociar, é o famoso calote, porque senão você não vai ver nada. Então, vamos renegociar alguns valores melhores para que eu consiga pagar no médio e longo prazo e que você consiga receber alguma coisa. E, mesmo assim, você precisa fazer a sua política fiscal no dia a dia. Mas isso é um remédio muito amargo que nenhum político quer fazer. É extremamente impopular esse tipo de medida, porque isso significa a quebra da Seguridade Social, por exemplo, significa também a situação de saúde do país, que já é bastante difícil, saúde pública quase não existe nos Estados Unidos. Outros benefícios que o Estado também acaba promovendo para a população, todos esses iriam acabar. Isso custa voto, custa poder, e ninguém quer pagar essa conta. Por isso que fica rolando essa dívida eternamente para frente, e quem chegar lá na frente que resolva o problema. E quem paga no final é sempre o contribuinte americano. Vejamos um exemplo claro do que aconteceu agora, foi quando os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia mais 60 bilhões de dólares que foi aprovado no Congresso agora. Claro que o lado esquerdo, os democratas do Congresso, estavam tentando apoiar para que essa lei passasse, para que essa emenda passasse, se 60 bilhões de dólares fosse para a Ucrânia, para que a Ucrânia conseguisse resistir um pouco mais à guerra, pelo menos até as eleições, porque fica muito mal para o Biden se a Rússia vencer a guerra antes de novembro. Vamos lembrar que os Estados Unidos já mandaram mais de 300 bilhões de dólares, e mesmo assim a Ucrânia está pedindo mais dinheiro, está passando sufoco. E aí os republicanos eram totalmente contra esse movimento, mas por uma jogada política muito bem feita dos democratas, que são minoria no Congresso americano, eles conseguiram o voto de Minerva do presidente da Câmara, que é o Mike Johnson, que é um político republicano, e que traiu, como o Ron Paul falou, o ex-senador americano, libertário, traiu o movimento dos conservadores, que estavam todos unidos para não passar a emenda. e ele votou a favor da emenda. E no final, aquele videozinho dos congressistas com a bandeirinha da Ucrânia, 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 cara, se você quer mandar 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, avisa a população, olha, a gente precisa enviar 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, porque a Ucrânia vai perder a guerra por tal, tal, tal coisa. Então eu vou criar um imposto especial para isso, para que vocês pagarem, e o país como um todo vai financiar. Vou dar uma pausa para dar um recado importante para você. Estamos vivendo um momento muito tenso de apolítica econômica, com a volta da inflação que eu antecipei aqui em 2024. Isso vai impactar nos seus investimentos, vai impactar na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, no dia a dia. Você precisa antecipar esses movimentos, você pode prosperar nesse atual momento, porque crises são oportunidades. E se você quer prosperar, você encontra informação de qualidade para antecipar esses movimentos na minha comunidade, na Liga Lion. Na Liga Lion, você vai ter acesso ao conteúdo completo da comunidade, o que você vê aqui no canal do YouTube, são cortes do que eu disponibilizo lá todas as semanas. Então lá eu tenho muito mais liberdade para falar, e muito mais conteúdo para você que quer se atualizar, e quer prosperar, e ganhar dinheiro nessa crise financeira, nesse ano bastante difícil. Então vai aqui embaixo para fazer a sua assinatura, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer anuidade, para você estar junto comigo durante 12 meses, você pode parcelar com muita facilidade, venha se tornar um Lion do mercado financeiro, vem para a comunidade Liga Lion, clica aqui no link agora. Vamos seguir com o vídeo. Não, é claro que eles não vão fazer isso, porque ninguém vai aprovar, a população não vai aprovar o imposto para mandar dinheiro para a Ucrânia. Então fica mais fácil você imprimir dinheiro, emitir de novo dívida, e isso gera mais inflação, então o contribuinte não paga com impostos, ele paga com um custo mais elevado de vida. Por isso que ele precisa de mais do que um emprego hoje para poder sobreviver nos Estados Unidos, tamanha a situação está lá, a situação inflacionária está lá. E aí o governo passa essa medida que manda dinheiro para a Ucrânia, mais 60 bilhões de dólares, consegue alongar essa situação pelo menos até novembro, para tentar a reeleição no final do ano. E esse é mais um exemplo de como o governo americano trata desses tipos de gastos especiais. Quando você está predisposto a ajudar um outro país que está lutando em guerra, você precisa passar para a população, e a população precisa aprovar, porque ela é que mais vai sentir o problema. É, mas nunca, Léo, que a população vai aprovar, pagar impostos ou financiar uma guerra. Isso já aconteceu, e vai acontecer novamente, se for realmente interesse do contribuinte americano. O que a guerra da Ucrânia hoje impacta para o contribuinte americano? Nada, nada, a não ser a questão política. Na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, os bondes, que hoje são esses treasuries, eles foram criados naquela época, porque o governo precisava lutar na Europa, e os investidores, os contribuintes americanos, emprestaram dinheiro para o governo, comprando bondes de guerra, para que o governo equipasse, militarizasse, e mandasse os soldados para o outro lado, e venceram a guerra sim. Então, não foi o Estado imprimindo moeda, emitindo títulos de dívida, que venceu a guerra contra os nazistas, ou mesmo lá no Japão, na Oceania, lá na Ásia. A vitória foi graças ao contribuinte americano, mas era uma outra época, porque naquela época, o contribuinte americano, ele tinha dinheiro, ele poupava dinheiro, era uma economia forte de verdade, os Estados Unidos. Hoje, a população americana só tem dívida, dívida estudantil, dívida de cartão de crédito, é só endividamento. Então, hoje, a população não teria como bancar uma entrada como aconteceu. Que bom que você chegou até aqui. Asca esse like aí maroto no vídeo. Se você não está inscrito, meu amigo, se inscreve aqui embaixo, e acione o sininho da notificação. Fica a dica importante, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para acessar a minha comunidade Legal Lion, para você ter acesso a esse conteúdo aqui completo, sem cortes e antes. E também encontra o meu e-book Investindo em Ouro, para você ter todas as minhas dicas do ouro rei dos superativos nesse momento que o ouro bate recordes. Como investir? Quais são os melhores investimentos desse segmento? Aqui no e-book, na descrição, num valor super acessível. Até o próximo episódio. Tchau!